Oi pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Aqui tá tudo bem, graças a Deus. Espero que vocês também estejam bem, tá bom? Hoje eu vim aqui fazer mais uma aberturinha de caixa e fechamento do ciclo 3. Aí eu vou mostrar pra vocês o que eu vendi do ciclo 3, tá? Hoje também tem corrente do bem, tá bom? Vou estar falando pra vocês aí as indicações do meu canal, tá? Você que não me conhece ainda, que gosta desse tipo de vídeo, tá? Eu me chamo Luciene, tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, convido que se inscreva. Não se esqueça de acionar o sininho. Também não se esqueça de deixar o seu joinha, que é muito importante pro crescimento do meu canal. E também deixa aí no vídeo o que você achou, nos comentários o que você achou do vídeo, tá bom? Vamos lá, gente. As caixas já... Uma caixa já está aberta. Por quê? Porque cliente veio buscar? Não. Porque o que que acontece? Eu estava aqui em casa, o entregador veio entregar e meu cunhado recebeu a mercadoria. E antes de receber, o entregador queria falar comigo. Porque ele havia deixado a caixa na casa de uma consultora e deixou errado. Ela ligou e ele foi retirar. Porém, ela já havia aberto a caixa. Então, pra ele deixar aqui comigo, eu tinha que permitir se podia ou não deixar. Então, por isso que a caixa já está aberta. Ela não retirou nada, tá? Ela só abriu e quando ela viu, a caixa não era dela, tá bom? Olha o que que veio. Gente, é pronta a entrega? Não! Isso aqui é tudo venda, tá? Graças a Deus já está tudo vendido. É pedido tudo pra ser entregue aí. Porque esse mês de janeiro, gente, eu foquei muito, muito em divulgação da revista. Ai, Lu, não consigo vender por revista. Tem gente que gosta de ter a pronta entrega. Não é que eu não gosto de ter a pronta entrega. Ter a pronta entrega é maravilhoso. Porém, pessoal, eu estou muito acostumada a vender pela revista. E como janeiro, né? É aquele mês que todos os mundos saberem que todo mundo tem contas aí a mais. PVA, escolhe, etc. Eu decidi focar muito na revista. E graças a Deus, aqui deu super certo. Que é uma coisa que eu já faço há anos. Então, eu mando a promoção aí pro meu cliente. O cliente gosta e eu peço. Como a Natura tá vendendo dois dias só aqui pra entregar pra mim. Então, o cliente praticamente não espera nada, tá bom? É, vou deixar pra fazer aí mais pra frente um pouquinho de investimento. De kits mãe, né? Estou esperando uma promoção aí boa pra mães. Mas, por enquanto, eu tô focada bem na revista. Fiz algumas aí reposição no ciclo em dezembro, né? Final dia de dezembro. Então, eu tenho bem pouquinha coisa. Mas, se o cliente precisar de uma caixa de sabonete, eu tenho. Se precisar de um shampoo, eu tenho. Se deve precisar de um rolão, eu tenho. Tudo tipo, uma, duas unidades. Tudo muito pouco. Mas, agora, o foco mesmo é fazer divulgação e vender através de revista, tá? As vendas estão acontecendo muito. Divulgação e vendendo e pedindo. Vende, eu peço. Vende, eu peço. O Lu não tá vendendo no espaço digital? Essas coisas aqui, pra mim, tava compensando mais pedir pelo app. Então, eu tô pedindo pelo app, tá? Olha que caixa. Eu não sei quem foi que, né? A Natura não põe o nome como a Demilos, né? Que coloca o nome de quem arrumou a caixa. Senão, eu iria agradecer. Porque, olha a visão dessa caixa, gente. Maravilhosa. Gente, não vai dar tempo de fazer direto, porque é um pedido pequeno. Tá bom? Eu nem vou arrumar. E, olha, essa daqui também. Foi um pedidinho pequeno. A cliente pediu, tá? Pra presentear. E eu logo pedi pra ela, tá? Porque depois que eu fechei esse pedido, ela havia pedido e eu pedi. Ela pediu... Vamos lá. Ah, gente, eu vou mostrar pra vocês também. Ah! Ah, eu dora no final, tá? Deixa eu ir arrumando e falando com vocês, tá? Vamos lá, então. Eu espero que vocês estejam todo mundo bem. Eu espero que vocês estejam se cuidando. Porque a gente sabe que quando cuidamos de nós, né? Cuidando da gente, a gente consegue cuidar do próximo. Então, vamos nos cuidar pra cuidar do outro, tá bom? Então, essas daqui são três colônias. Luna... Gente, eu, particularmente, sou apaixonada pela família Luna. Eu sou, assim, apaixonada. E uma das colônias que é a minha favorita, que todo mundo sabe, é a Luna Absoluta. Eu sou enlouquecida. Tanto não tenho uma, como eu tenho duas. Porque eu fui sair e não achei o meu Luna, porque tava no carro e eu fui lá e abri outra. Então, eu sou a louca do Luna. E esse daqui, eu gosto demais, que é o Luna Intenso. Eu tenho uma médica que ela é louca por esse Luna aqui, tá? E aí, pediu três... A mesma pessoa, tá, gente? Ela pediu três unidades, tá bom? Ela pediu três unidades. E a minha cliente também pediu um essencial tradicional, tá bom? E aí eu pedi pra ela. E veio pra mim, ó, a amostrinha do Natura Homem, tá? Tradicional. A minha cliente pediu, maravilhosa, pediu o shampoo, o condicionador e a máscara. É isso, né? Deixa eu ver. É, pra cachos, tá bom? Então, ela pediu hidrata... É, esse daqui, que é o... Ai, meu Deus, cadê? Shampoo, tá vendo, ó? O condicionador, tá? Para cabelos cacheados e a máscara. Ela pediu os três. A mesma cliente, tá? E aí, a minha cliente pediu três. Ela pediu o rolom, caiaque pulso. Esse daqui eu vou deixar aqui. Ah, veio aqui o lançamento, que inclusive já vendi, tá? Pra chegar, porque o meu ciclo 4 já abriu. Tô ansiosíssima aí, gente, pra mostrar pra vocês a estratégia que eu fiz pra vender tanto mamãe bebê. Me aguarde no próximo... Na próxima abertura de caixa, que eu vendi muito, tá? E vendi esse caiá, esse crisca aqui, que particularmente, eu usei muito crisca, enjoei do tradicional. E aí, o jeans eu gosto de usar. E agora eu usaria esse, porque eu achei, assim, maravilhoso, tá? A minha cliente, maravilhosa, ela pediu três crê para ver, porque ela falou Lu do céu, vai sair de linha aí, eu não tenho a quantidade que eu gostaria. Aí eu falei, pede e eu parcelo pra você. Então, ela pediu três, a minha cliente maravilhosa aí. Ó, ela pediu três desse daqui crê para ver, tá vendo? Olha que linda, gente, pra você comer sucrilhos, pra você tomar açaí, né? Pra você tomar uma sobrinha também, pode ser, qual que é o problema? Pra você colocar uma bolachinha pra comer, você come o que você quiser aqui, porque ele é lindo. Olha isso, é grande, é largo, ó. Ó, pra vocês terem emoção, olha o tamanho da minha mão. Não reparem na minha unha, porque não consegui horário para fazer, tá bom? Então, a minha cliente maravilhosa pediu três desse daqui, tá bom? Três crê para ver, né? A gente sabe que a educação é fundamental na nossa vida. E esse projeto da Natura aí, pra ajudar na educação do país, é maravilhoso. Às vezes eu não peço, porque eu esqueço, gente, é, eu esqueço. Mas sempre que dá, que eu lembro a minha líder, Karina, um beijo, que a minha líder chama Karina. Ela sempre tá aí lembrando, mas às vezes eu esqueço, tá? E olha isso aqui, ó, ela pediu os três do crê para ver, tá? Tá? Engraçado, uma caixa é mais, meia desbotada, enfim, né? O importante é que o produto dentro veio igual. Deixa eu ver, né? Já que tá com esse compacto de caixa, mas veio tudo igual, tá bom? Então, veio três crê para ver aqui da minha cliente. Aí, gente, a minha cliente pediu um combo de caiaque pulso, que tava num preço maravilhoso. Você compra um e ganha outro. Ela pediu um combo, que essa mesma cliente do Rolon pediu um combo. Aí, a minha outra cliente pediu mais um combo de caiaque pulso. Então, foram dois combos de caiaque pulso. Gente, promoção, compra em um e ganha outro, é fundamental você saber divulgar. Você saber mostrar para o teu cliente que um produto custa R$136,00, mas nessa promoção ele vai pagar R$136,00 em dois produtos. Ele tá comprando um e tá ganhando o outro. E eu tenho certeza que mesmo numa promoção dessa, você sempre dá um descontinho para o teu cliente, né? Porque a gente sabe que temos que ter coerência. Que da mesma forma que nós trabalhamos para fazer o nosso salário, o cliente também trabalha para fazer o salário e pagar a conta dele. Então, assim, se você cuidar do teu cliente aí, tendo a coerência de dar um descontinho para ele, ele não vai te trocar por nenhuma consultora, né? Porque a gente não tem só que pensar no cliente para vender. A gente tem que pensar num cliente como ele vira um amigo. Então, gente, a gente sabe que comprar um e ganhar outro é maravilhoso. E quem não quer pagar um produto e ganhar dois? Eu sempre digo que o supermercado deveria fazer promoção como essa, da Natura, que comprar um e ganhar outro é fantástico, é maravilhoso. A gente acaba vendendo mais, né? Porque um produto, você comprar um produto, você vai ganhar dois pelo valor de um. Então, é maravilhoso, tá? É, serve, está na promoção também. Agora, você compra o completo e você ganha o refil. A minha cliente pediu um kitzinho. Tem que ter muito cuidado com o serve, porque às vezes ele é tão pesado que ele abre o fundo, tá? Então, a minha cliente pediu esse daqui. Esse daqui também estava numa promoção maravilhosa. Essa tucumã, tá? Ele é sensacional pra quem tem a pele aí bem seca. Ele é muito bom. E eu gostei do cheiro dele também. Ele está na promoção, você compra o completo e ganha o refil. Gente, é custar caro, né? Um desse aqui, 70 e alguma coisa, está bem caro. Porém, é maravilhoso, né? Eu sou apaixonada por Andiroga. E a minha cliente pediu esse kit aqui, tá? É, que mais? Aí a minha cliente pediu quatro... Gente, tem uma promoção aí do Eva Doce que eu peguei, acho que... Sei lá, acho que uns 20 Eva Doce. Mais de 20 Eva Doce eu peguei. Peguei muita Eva Doce. E aí eu fiz uma promoção. Na promoção da promoção, eu fiz promoção e vendi tudo. Eu estava assim, né? A minha cliente que só usa Eva Doce, ela pediu quatro, porque a cada quatro unidades, você paga um valor mais em conta, tá? Aí ela pediu esses quatro aqui. A minha cliente... Ai, gente! Ela não pediu três, ela pediu quatro, ó. Não queria ir para ver. É porque ela pediu três, depois ela pediu mais um. Tá bom? É... A minha cliente também, está na promoção maravilhosa. Você compra o completo e ganha um refio. É, fiz uma excelente divulgação para ela. Ela só usa macadâmia. E aí eu pedi. Essa aqui também. Ai, gente, é tudo, não é? Fala assim, não é tudo, você comprar um produto e ganhar o outro. É maravilhoso. Pelo preço de um, é fantástico. Então foi isso aqui. E aí a minha cliente que está na promoção, você compra o completo, o caiaco e oceano e ganha o refio. Ela também pediu um kitzinho. Aí antes de eu continuar aqui, eu vou, vamos lá na indicação. Gente, é um abraço, Elivania, que Deus possa abençoar cada dia mais a sua vida, tá? Por esse projeto lindo, por se preocupar com pessoas que você nem conhece. Aí a corrente do bem, então, tem crescido cada dia mais, tá bom? Hoje eu vou estar indicando a Fabriciana Frazão. Há muito tempo ela me acompanha aqui no canal. Quero mandar um abraço para você, Fabriciana. Que Deus possa te abençoar e iluminar grandemente a sua vida sempre. E também quero indicar a Lucinha Marques, tá? Que é uma pessoa, assim, maravilhosa. Lucinha, que Deus possa te abençoar grandemente cada dia mais. Estou indicando essas duas meninas que estavam aí comigo desde o início do meu canal. São pessoas maravilhosas. Que estão sempre no canal do outro, sempre retribuindo o carinho. Convido vocês a ir no canal das meninas. A Lucinha é um amor. Nossa, gente, o que falar dessas duas consultoras? Elas são muito especiais, tá bom? As duas são consultoras, assim, que já estão comigo há muito tempo. Não perde um vídeo meu. E eu quero agradecer o carinho. E convido vocês a assistir os vídeos das meninas, das duas. Tanto da Lucinha como da Fabriciana. Elas têm muito sempre o que ensinar pra mim e pra você, tá bom? Lucinha, um beijo. Que Deus possa te abençoar grandemente. Fabriciana, também um beijo. Que Deus possa te abençoar grandemente. Muito obrigada pelo carinho de vocês estarem aqui no meu canal sempre, tá? Que Deus possa derramar sobre vocês chuva um de bênção. E convido vocês todas aí no canal das meninas, tá bom? Porque junta nós somos mais fortes, tá bom? Gente, esse aqui foi o meu pedido. Um pedido pequeno, mas um pedido vendido. Tá bom? Então esse foi o meu pedido da Natura. Mas eu vou continuar aí mostrando pra vocês o que veio da Eudora. Gente, o que que a Lu vende? A Lu vende tudo. Olha, gente, eu vou falar pra vocês. Eu vende tudo, ó. Eu vendo Natura. Eu vendo Eudora. Eu vendo Avon. E vendo Demilus. Que eu sou apaixonada por Demilus. Quem me conhece aí sabe. Quem me segue. Gente, se vocês não me seguem lá no Instagram. Me sigam lá no Instagram. No Instagram eu tô presente todos os dias, tá? Lá eu mostro um pouquinho do que eu faço. Da onde eu vou. Tô entregando. Do meu dia a dia. O que eu gosto. Às vezes que eu faço um bolo eu posto. Eu posto um pouquinho de tudo, tá? Então se você não me segue no meu Instagram. Vou deixar aí na descrição do vídeo. O link me siga lá. Pra você tá mais pertinho de mim. Tá bom? Então, amo Eudora. Sou apaixonada. Eu vendo hoje Eudora por causa da Mixi. Mixi Gomi. A Michele. Maravilhosa. Que eu tenho um carinho imenso. Michele, meu amor. Um beijo. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Obrigada por todas as dicas que você me dá. Então, ela que me fez abrir o olho. E ver como a Eudora era maravilhosa. Porque até então eu não conhecia. Eu conhecia de ver. Mas não conhecia o potencial que tem essa linha Ciage. Gente, o que que é essa linha Ciage? É raro eu fazer abertura de caixa aqui no canal. Geralmente eu mostro no Instagram. Mas eu vendi aí três kits da Ciage. Desse Reconstrói aqui. Maravilhoso. Tô falando de um produto que eu usei. Que eu aprovei. E eu indico de olho fechado. Se meu cliente não gostar. Eu falo pra ele. Devolve o dinheiro. Eu devolvo o dinheiro pra você. Mas, gente. Por quê? Porque é algo assim sensacional. Tá numa promoção maravilhosa. Agora nesse ciclo. E eu vendi três kits desse. Tá? Três shampoos. Três condicionador. Três shampoos e três condicionadores. Que tá aqui, ó. Três shampoos e três condicionador. Ó. Tá? A única coisa ruim pra mim da Eudora. É porque eu tenho que atravessar pra buscar. E se eu tiver que esperar a entrega. Eles demoram oito dias pra entregar. Então essa é a única parte ruim da Eudora. De resto, ela é maravilhosa. Tá? E, gente. Na verdade foi dois kits completos. E um kit só de shampoo e condicionador. E vendi duas máscaras. Tá bom? Tá num preço maravilhoso. E aí também esse shampoo. Ó. Esse condicionador. Pra cabelos lisos. E, gente. O que falar desse produto? Eu sou prova viva. Porque eu uso. Eu amo. Meu cabelo mudou muito, gente. Muito. Se você não conhece a Eudora. Se você nunca usou. Eu recomendo pra você usar a Eudora. Porque é tudo de bom. Ó. Esse olhinho aqui. Ai, gente. Ele é sensacional. E eu vendo muito desse olhinho. Muito. Tá? E aí pedi esse hidratante. Que eu tô pedindo. Aí eu acho que desde quando eu comecei a vender a Eudora. Que eu tô tentando pedir. Toda vez que esse daqui vem na promoção. Esse sentinado. Que dizem que eu não conheço, né? Dizem que é maravilhoso. É. E minha cliente tá pedindo aí. Já uns três ciclos que ele vem na promoção. Eu não consegui. Agora eu consegui pegar. Ela queria a Colônia. Que é um Del Pafam. Mas eu não consegui pegar. Tá? Tá indisponível. Aí eu consegui pegar um hidratante pra ela. Agora esse daqui. Lu. Você vai dar pro teu cliente? Não. Não vou dar. Esse não. Esse é exclusivo para mim. Que é lançamento do próximo ciclo. E eu vou experimentar. Porque eu experimentando. Eu gostando. Eu vou indicar. Eu vou investir nas amostras. Porque, gente. Eu faço muito investimento em amostras. E aí eu tô com o meu cliente. E é na certa que ele pede o produto. Não tenha medo de investir em amostra. É caro. É caro. Principalmente do da Eudora. Um pouquinho. Mas o que você vai ganhar. Compensa. E o cliente não vai comprar algo que não conhece. Né, gente. Então é muito importante você fazer investimento em amostra. Tá bom? E aqui veio um panfleto falando dos produtos. Então esse foi o meu pedido. Espero que vocês tenham gostado. Tá bom? E o que eu desejo pra vocês é chuva de bênção. Tá? Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. A gente sabe que todo dia temos a oportunidade de acordar. Todo dia. Você sabia que quando você acorda. Você, Deus te dá uma folha limpo. Uma folha limpo pra você escrever um novo dia. Pra você mudar. Pra você ser melhor do que ontem. Então seja todos os dias melhor do que o dia que passou. Você pode chegar. Você pode conquistar o que você quiser na sua vida. Desde que em primeiro lugar você tenha Deus. Porque através da nossa fé. Através da nossa fé. A nossa garra. A nossa vontade. Ela aumenta. E nada se torna impossível. Porque pra Deus nada é impossível. Então acredita. Acredita que você pode tudo. Com Deus presente na sua vida. Você pode tudo. E que Deus possa derramar sobre você chuva de bênção. E não se esqueça. Ele é tudo na nossa vida. Do que que hoje você precisa? De Deus. Porque ele vai abrir caminhos. Ele vai abrir porta. E você vai conseguir alcançar os seus objetivos. Porque muitas das vezes. Com os problemas com a correria. A gente desanima. Tem dia que a gente parece que está desanimada. E do nada você diz assim. Não. Não posso desanimar. Porque eu tenho um Deus. Que nele eu confio. Se ele te fez acordar. Se ele te deu uma folha em branco. É você que vai escrever o seu dia. É você que vai escrever o que você quer pra sua vida. Então acredite. Acredite em você. Acredite que Deus. Ele pode tudo. E nós podemos. Se nós confiar. E acreditar. Em Deus que você tem. Você pode tudo. Tá? Então abra a porta do seu coração. Da sua vida. Pra Deus entrar. Que Deus ele vai transformar. Que Deus ele vai iluminar. E vai te encorajar. Correr atrás dos seus objetivos. Eu falo demais. Porque eu gosto de falar. Então que Deus possa derramar sobre você a chuva de bênção. Beijo. Fiquem todos vocês com Deus. E obrigada pelo carinho de sempre. Tá? Tchau pessoal.